José de Abril é acusado de homofobia por declaração sobre governo do Rio Grande do Sul. Então, o jovem gafanhoto falou que não entende o conceito de gay de direita. Então, para ele, uma pessoa que declara-se transviada do padrão ao qual o seu gênero de nascimento o designa, essa pessoa não tem como ter ideais conservadores, não tem como ser de direita. Sendo que, isso para mim é a coisa mais óbvia do mundo, quando você fala a respeito do que você acredita ser melhor para a sociedade, não significa que existe apenas uma área. Então, você tem aquilo que você acredita que é melhor para a sociedade, tem aquilo que você acredita que é melhor para você, tem aquilo que você acredita que financeiramente seja melhor para o país. Tanto é que a gente observa o caso do próprio Canadá. Canadá é um país que a gente considera que tem ideais de esquerda. Muito dentro de seu sistema tem aquela centralização governamental, que é a coisa mais comum do mundo, mas, ao mesmo tempo, do país para fora, ele é capitalista. A China também. Por que a China faz negócio com o Brasil? Por que a China faz negócio com a Rússia, com os outros países? Justamente porque eles são capitalistas. E o capitalismo é o extremo oposto do socialismo. Daí você fala assim, pera, então não tem como ter um país que, ao mesmo tempo, é socialista e é capitalista? Não, é justamente o contrário, é a coisa mais comum do mundo. Então, você dizer que não entende uma pessoa que faz parte do movimento gayzista guardar certos ideais diferentes daqueles proclamados pela maioria, não tem como você falar que isso daí é um absurdo. Isso daí, na verdade, é a coisa mais comum do mundo, só que para algumas pessoas pode parecer estranho, porque a pessoa só observa a situação de forma superficial.